A gente vai falar Eu estou muito do caso da gente Ele tem a palavra Jesus nos dá em sua revelação da Papa Lopes Uma visão profética tridimensional, qual finalmente chegaria a ser história desde os dias antiostóricos até o tempo do fim, prometendo o Galdan aos vencedores Vai cantar não, né? Vai ser cantado não É, vocês cantam Quem foi morto Santo, santo ele é Um novo cântico Aqui se afetar Sobre o trono do céu Ali, no trono Está escrito por dentro e por fora Selado com sete selos Ninguém no céu, nem na terra Nem debaixo da terra Pode abrir e nem olhar para ele Por que ninguém é digno de abrir o livro Nem de ler Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não chore Escreviu nenhum da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro E desatar o sétimo selo Digno é de tomar o livro E abrir o sétimo selo Porque foste morto Com teu sangue Compraste para Deus Toda tribo Povos, línguas e nação Digno é o Cordeiro Que foi morto De receber o poder A honra e a riqueza A glória para todos Sempre Digno é o Cordeiro Que foi morto Receber toda a honra Toda a glória Para todos Sempre A Jesus volta E você se ajoelha Aí ele vai Ao seu encontro Vai dizer assim Não tem mais Eu sou o alfa O ômega O primeiro e o último Ser vivente Fui morto Mas estou aqui Vivo Para os séculos Dos séculos E sai Aí ele pega o livro E fala Abri o primeiro selo Ao abrir o primeiro selo Fique recebido o Senhor Uma coroa para a vitória E para vencer Falar das boas novas E revelar a glória de Deus Alegre-se Alegre-se Que o Senhor Jesus venceu E que sua igreja Vence diariamente A caminhada Para a vitória final Fique firme E espere no Senhor Aberto o segundo selo Abre o segundo selo Foi dado ao cavaleiro Poder retirar a paz da terra Para que os homens se matassem Abre a mão Pegadinha É isso mesmo É aberto o segundo selo Abre o segundo selo Foi dado ao cavaleiro Poder retirar a paz da terra Para que os homens se matassem Os os outros Também foi dado Uma grande espada Assim diz o Senhor Quando ouvirem falar De guerra Humores de guerra Não nos assuste É necessário que aconteça Mas ainda não fica É aberto o terceiro selo Quando abrir o terceiro selo Se a fé é uma grande fome Que acontecerá Com o resultado de guerra Significa que o homem Teria que trabalhar O dia inteiro Para poder sustentar Apenas a si mesmo Aberto o quarto selo Ao abrir o quarto selo O cavaleiro O cavaleiro tinha o nome Morte E o inferno Cheguia E foi lhe dado o poder Para matar a quarta parte Da terra Com fome Com flechas E doença Simbolo de morte Devastação Para trazer mais guerras E fomes horríveis O que é mais assustador É que isso são poucas coisas Que brevemente acontecerá Na grande tribulação Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Santo Diz às igrejas É aberto o quinto selo O quinto selo O quinto selo E da terra Esquecerá o amor Por sua fé E Cristo Resume o fim dos tempos Deus o livrará Na hora certa Por amor Vamos lá Vamos lá Até a próxima O dana O dana Jesus o fim dos tempos Deus escuta o seu amor Por justiça E livrará Na sua hora certa Pare Pense Quem de vocês Morrerá Por amor a Cristo Quantos de vocês Negarão Mestre Como Pedro Negou Só aqueles Que persistem Na fé No fim dos tempos Cada um Terão vestes Brancas Desperte Enquanto a tempo Busca o primeiro amor Para que na dor Não anegue Parabéns Verso aberto O sexto selo Quando o sexto De sete selos É quebrado Um terremoto Devastador Acontece E as trevas Dominam o mundo Casando revolta E devastação Terriba Escuridão Sangue Por Vem Aqueles que sobrevivem Estarão formando Dizendo As rochas E aos montes Cai sobre nós E a morte Não encontrará E esconderá o rosto Daquele que está Sentado sobre o trono E da ira do cordeiro Porque está vindo O grande dia Da sua ira E quem poderá Sobreviver a ele Assim é aberto O sétimo selo Silêncio total por meia hora Sim Silêncio total por meia hora Ou dos desesperos As orações dos santos Ou dos trocões Relâmpagos e terremotos E as trombetas Aí abre o livro Que assim toque a primeira trombeta A tocar a primeira trombeta Cai fogo do céu Misturado com sangue Onde queima Terça parte da terra Das árvores E todas as ervas Eis que venham sem demora Que assim toque A segunda trombeta Foi lançado no mar Além do meteoro de fogo Matando a terça parte Das criaturas do mar E foi destruído A terça parte De navios e barcos Levando consigo Tudo que via pela frente Casa e carro Desperta-te Enquanto é tempo Ui Que era tocado A quarta trombeta A terceira trombeta A terceira Caiu a grande estrela do céu Ardendo como uma tocha Em cima de uma terça parte De rios e fontes de água A estrela é a madura Que envenenou Uma terça parte De rios e fontes de água E mata muita gente Secando os rios E deixando as pessoas Que assim iam curar Como secou São Paulo, né? Quarta trombeta Há dessa parte Da terra escurece E as trevas domina E o anjo Sobrevoando no céu Dizendo Ai 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 os que moram na terra Por causa das coisas Terríveis Que brevemente Acontecerá Quando os três anjos Tocarem As últimas trompetas Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Santo Que Deus Diz Ai de Deus Que toca Quinta trombeta Uma estrela Caiu do céu E a terra Foi entregue A escuridão O abismo O sol E o céu Ficaram pela tumar Os garfos Desceram sobre a terra Com o poder Para ferroar Como escorpião Mas não é Para prejudicar As ervas Verdes da terra Mas para torturar Homens, mulheres Crianças Durante cinco anos Todos aqueles Que não tiverem A marca de Deus Na testa Guarda o que tens Para que ninguém A tome A tua coroa Não tem não Não tem escreve Depois A sexta Tombeta Sexta Tombeta Uma voz Vinha nos quatro cantos Do altar de ouro Que está diante Do trono de Deus A voz Perdiu para que Soltassem quatro Anjos Que estavam prontos Para o ano Mês Dia E hora E foram soltos Para matar Uma terça Parte da humanidade Matando assim Uma terça Parte da humanidade Por conta das três Praias Fogo Fumaça E enxofre Que saíram De suas rugas Mas aqueles Que foram deixados Vivos Recusarão A arrependência Das outras As suas mãos Não deixaram Seus frutos Aos demônios Estável de ouro Prata Pedra Ídolos Ato de petiçaria Imoralidade sexual E roubo Ao que vencer Terá um grande galardão E assim que toca A sétima zumbeta Chegamos A sétima zumbeta A sétima zumbeta As primeiras zumbetas Chegando a desagor Parte da morte Dos homens nazistas As últimas zumbetas São chamadas de Ais Anunciando notícias De castigos Mais fortes Ainda do que as primeiras Quatro Para aumentar Ainda mais A nossa expectativa O anjo O anjo Que domina A terra E o céu Jurou Que o ministério De Deus Aliciado A sétima Se trabalha Seria Com medo A sétima zumbeta E os últimos Caracela A sétima zumbeta A sétima zumbeta A sétima zumbeta O anjo